Um ano após começar a vacinação contra a covid-19, o Brasil já se aproxima do patamar de 70% da população imunizada com pelo menos duas doses. Apesar da disparada de casos provocada pela variante Ômicron, os especialistas são categóricos ao afirmar que as vacinas reduziram drasticamente as mortes e as internações. Foi um caminho longo que a Adriana percorreu desde o início da pandemia. A psicóloga já se recuperou três vezes da covid-19. Em uma delas, precisou ir para a UTI. Você sente muito medo e a sensação física é horrorosa, porque você tenta respirar fundo e você não consegue. Mas ela conseguiu escapar e finalmente tomar as três doses da vacina. Mesmo assim, no mês passado, foi infectada de novo. Sem a vacina foi horrível. Era uma dor horrorosa, que nenhum remédio passava aquilo que eu sentia. Com a vacinação foi uma resfriadinha bobo. Acho que não dá nem para servir de resfriado. Era um incômodo. Acabou. Há exatamente um ano, a corrida para vacinar os brasileiros teve início. Foi a enfermeira Mônica Calazans quem deu a largada em São Paulo. No hospital onde trabalha, ela viu o resultado prático da imunização. Os casos que chegavam para a gente eram bem mais graves. Hoje já não, porque a maioria das pessoas estão vacinadas. O secretário da Saúde de São Paulo confirma. Das pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva, 76%, esse é um dado do hospital Emílio Ribas, conferem que ou elas não receberam nenhuma dose da vacina ou não fizeram esquema vacinal completo. Durante esse tempo, especialistas em saúde chegaram a conclusões importantes, como explica o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Aprendemos, por exemplo, que a duração das vacinas, da proteção conferida por elas, não é muito longa. Nós precisamos reforçar essas doses. Isso a depender da idade do indivíduo vacinado, quanto mais idoso, mais rápida é essa perda de proteção. Esse ano que passou também serviu para mostrar que a pandemia continua desafiando a comunidade científica. Não há dúvidas, segundo os médicos, de que as vacinas disponíveis atualmente aqui no país vão ter que se adaptar às mutações do vírus. E não é só isso. É preciso investir no desenvolvimento de medicamentos para tratar a Covid-19. Vacinas de nova geração, adaptadas à nova variante, vacinas de outras plataformas, como as proteicas, deverão ser a receita de 2022 para o enfrentamento da pandemia, associado aos novos medicamentos antivirais que vêm pela frente e que estarão disponíveis. Por enquanto, a única certeza é que a vacina aumentou e muito a chance de vencer o vírus mais temido dos últimos tempos. Meu corpo é prova viva disso. Eu senti a diferença das três vezes. É totalmente diferente.